Pedindo para que eu postasse um vídeo da emenda, né? Da madeira, passo a passo, para ele ver como é que eu cortava isso com a serra, né? E sabe qual é que é o nome dele? Natalino. Então por essa razão que estou com um vídeo hoje um tanto diferente, estou aqui com uma cordeão no peito, uma sanfona, como queiram chamar. Não é a minha, que o meu negócio é fazer telhados, ok? Mas nas minhas horas de folga, no meu lazer, de vez em quando eu pego e brinco com isso aqui porque eu gosto, gosto muito. E detalhe, ao mesmo tempo quero desejar para todos os inscritos e os que não são inscritos também, um feliz Natal e um feliz ano de 2020 e que venha muitos outros anos melhor também, tá? E ó... 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 Vídeo aí da emenda, tá E mais uma vez Um Feliz Natal pra todo mundo Que Deus abençoe a todas essas famílias Aí, ok Até o próximo vídeo Tchau Tchau Agora eu mostro a serra aqui O número da serra Aí o corte Tchau 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 Esse era o detalhe Que eu queria que se tivesse pegado Bem certinho O detalhe de eu riscar com o dedo Tchau Tchau Prontinho Prontinho Faz aí Passa, passa, passa Mais, passa, passa Aí, tá aí Tá bom Tá bom Tá bom Faz a diga Beleza Tchau Tchau